Olha o fogão além aí, um foguinho, feijão, feijão novo, filha de bolha aqui, da chapa, chapa não, é assadeira de pedra sabão, olha aqui, é para pizza, o cheirinho está muito bom aqui, se você gostar desse vídeo, vou estar colocando a cebolinha aqui, é o fígado de boi com giló e cebola, aqui tem o giló, aqui foi cortado fatiado, em rodelas, a cebola, a cebola se for cortar do jeito, você achar melhor aí, dá um salzinho, sal a gosto, você vai misturar, se você gostar, não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, compartilhe, assim que você acabar de ver essa receita aqui, você tem outras receitas no canal, só que você clicar aí na foda do perfil, você vai estar encontrando aí, vários vídeos receitas na playlist, olha como está ficando, o cheirinho está muito bom, tá, vou deixar um pouquinho aqui, aqui, olha aí, já ficou pronto, é rápido, vou estar tirando aqui, hum, cheirinho, tá, vou pegar o gato aqui, e vou experimentar, e vou falar para vocês, como ficou, bom, muito bom, faz aí, deixa eu comentar aí, fala como ficou que ficou aí, tá, até o próximo, Tchau, tchau.